Meu filho, estou aqui Eu quero te falar Que existe solução Eu vejo a tua dor E vou te consolar Não pense que acabou Que não irás mais prosseguir Quando tudo parecer perdido Chegou a hora de eu agir Quem vivia na caverna Vou pôr em lugares altos Quem se exalta eu humilho Quem se humilha eu exalto Quem correr eu digo pare Quem parar eu digo siga Quem cair eu digo levante E caminha em mais uma milha Oh meu filho, estou contigo Eu sou justo no que falo Vou cumprir com a promessa Eu sou o teu Deus Sinta a minha presença Se alegre Veja o meu querer executado O tempo chegou na tua vida Com as estações e o horário Só chegou no tempo e na hora Hoje determino tua vitória Caia do ambiente todo ano Sinta a minha presença Minha glória Faço algum novo em sua vida Eu sou o teu Deus Tu és teu filho Ao sair daqui chegar em casa Que o valor é um branco e um Valor é um branco e um Quem vivia na caverna Vou pôr em lugares altos Quem se exalta eu humilho Quem se humilha eu exalto Quem correr eu digo pare Quem parar eu digo siga Quem correr eu digo levante E caminho mais uma milha Oh meu filho, estou contigo Eu sou justo no que falo Vou cumprir com as promessas Com o teu Deus Sinta a minha presença Se alegre Veja o meu querer executado O tempo chegou O tempo chegou na tua vida Mudou as estações E o horário Só chegou no tempo e na hora Hoje determino tua vitória Caia do ambiente todo ano Sinta a minha presença A minha glória Faz o louco novo em sua vida Eu sou teu Deus Tu és teu filho Ao sair daqui Chegar em casa Etes Covid Vai todos Vai segurar Vai identification E eu Tô Vai buscar Vá bergisa E eu É Que é só Tem o amor Sim Tem o amor Obrigado.